Querido Deus Todo-Poderoso, nesta manhã eu me coloco diante de Ti com gratidão no coração por mais um dia que o Senhor me concede. Agradeço por Tua infinita misericórdia que se renova a cada amanhecer e por Tua presença constante em minha vida. Que Tua luz guie meus passos e Tua sabedoria ilumine minhas decisões ao longo deste dia. Senhor, ao recitar as palavras do Salmo 110, lembro-me de Tua grandeza e de Teu poder sobre todas as coisas. Disse o Senhor ao meu Senhor, incenta-te à minha direita, até que eu ponha os Teus inimigos como escabelo para os Teus pés. O Senhor estenderá o cetro do Teu poder desde Sião, dizendo, Indomina no meio dos Teus inimigos. O Teu povo se apresentará voluntariamente no dia do Teu poder, em vestes santas, como orvalho da manhã, a Tua juventude se renova. O Senhor jurou e não se arrependerá, em Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Salmo 110,1, 4 Senhor, que as promessas desse Salmo se manifestem em minha vida, que eu possa sentir Tua proteção. ao meu redor e confiar na Tua justiça. Seja um reflexo do Teu amor e da Tua bondade. Amém.